Olá, Maluxira! Hãnê saíto tudo a tênê kata por as nero da última vez afetado a nova pandemia COVID-19. Também, Maluxira, na bêlep pânico, maíta rútu suporta mal o húri prevêne no combate à pandemia COVID-19 e rússida na híra de maine. Faça lima, bebê, possa barro, né? Uja antisséptica! La bêle caer matãn. La bêle caer inus. La bêle caer ibu. Hãdo kãng siemanebisi manas miar nofani. Favori deheleihau. Mantén distancias mais ou menos metro puja. Sai, Maluxira, necessário. Kata aluhá, waíira saí, tênsar ujian máscara. Lele halibon malu. Hamutu, ita semena, hasul COVID-19 resinsia. Tambane, mai ita hotu, heleihau uma, salva itanyahan, salva itanyan familia, inomos, salva itanyan asam. Favori de, heleihau uma. Favori de, heleihau uma. Hamutu, Eta pereweene, lori combate, aposiumia, todo России nulurecicia. Timor-letemos, pele. Timor-letemos, pele. Mor-letemos, pele. Mor-letemos, pele. Nos vemos. Amém.